Olá, meu querido amigo, e bem-vindos a uma mais uma aula de live. Mesmo que aqui no podcast não seja live, mas ela já está cortadinha. Esta live foi muito engraçada, porque eu comecei a live falando uns oito minutos, um pouco menos, uns cinco minutos, falando, 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 e o meu microfone estava desligado. Então, aqui, você já vai escutar na parte que meu microfone já está funcionando. Nesta aula, você vai treinar comigo a atividade de escuta e fala. Eu sugiro, inclusive, que você... Eu vou deixar um link aqui nas anotações deste podcast, um link para o vídeo desta aula. Então, você pode clicar aí no link e assistir ela em vídeo, ok? Mas, se você já está acostumado com os podcasts aqui, este programa é para você realmente ir escutando, treinando, tá? Não é exatamente um podcast onde você precisa ficar atento o tempo inteiro. É como se fosse uma conversa mesmo, ok? E a parte de treino, a parte onde eu falo, você escuta e fala, vale a pena, sim, você prestar atenção. Alright? Uma outra coisa importante também é que esta aula de escuta e fala, ela está relacionada com a historinha que eu contei na live da última segunda-feira, ok? Então, se você quiser também escutar a live da segunda-feira, olha aí embaixo o episódio da segunda-feira, que é da historinha... É o último episódio antes desse aqui de historinha, de histórias em inglês, que é a história da Jack e do... Da Jack... Do Jack e Carol, Leonardo Leite. Caramba! Anyway, eu espero que você goste. Preparado? Preparada? Vamos ao episódio Escuta e Fala de hoje. Oh, my God! Seja bem-vindo, my dear friend! Vou até botar a música... A música de começo, que é essa aqui, ó. Tá? Sim, pessoal. Só que eu olho aqui pra tela e eu vou ficando hipnotizado por você. É por isso. My dear friend! Agora sim, com o áudio, o meu microfone funcionando. Ainda bem que eu olhei pros comentários aqui. Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, esta é uma live, aula de inglês aqui comigo. E lembrando que tudo aquilo que eu estava dizendo que você não estava ouvindo é que esta não é uma aula comum. Muita gente chega aqui e quer uma aula igual de escola, cara. Quer uma aula igual como se o professor estivesse na sua frente dentro de uma sala de aula, você sentado numa carteira e o professor com um quadro branco atrás dele e ele passando coisas teóricas, fingindo que você está aprendendo e você fingindo que está também aprendendo. Ou seja, ele fingindo que está ensinando e você fingindo que está aprendendo. Alright? Durante todos esses dias aqui... Durante todos... Todos agora me escutam? Se você me escuta, me deixa saber na caixa de chat. Todos me escutam ainda? Um, dois, um, dois, um, dois. Estão me ouvindo agora? Se vocês estiverem me ouvindo, gente... É isso, ao vivo tem dessas coisas. Vocês estão me ouvindo agora? É bom que... Que enquanto o áudio estava travado aqui, tinha menos gente na sala. Agora tem mais gente, que bom, que bom. Ok, great. Thank you, guys. Vou até tirar o áudio, o som aqui também da minha musiquinha favorita. Muito bem, galera. Então, hoje é quinta-feira. Esta é a live número 14. E toda quinta-feira a gente fala sobre escutar e falar. Alright? Segunda-feira a gente pega uma historinha. Terça-feira a gente fala sobre vocabulário, tempos verbais, estruturas gramaticais. Na quarta-feira nós falamos sobre pronúncia. Na quinta-feira nós falamos sobre escutar e falar. Por isso que todas as aulas são legais, todas as aulas são importantes e todas as aulas são para qualquer nível de inglês. Por isso que é, sim, uma aula diferente. Mas, Léo, por que é que você está fazendo isso? Por que você está dando aulas de inglês todos os dias? Porque, na verdade, essas coisas que eu ensino em todas essas aulas aqui, eu tento fazer uma mescla de ensinar alguma coisa e fazer você praticar alguma coisa. Por quê? Porque eu quero, no meu ponto de vista, eu preciso, e eu vou usar uma palavra aqui muito louca, eu preciso doutrinar você. Eu preciso fazer uma lavagem cerebral em você, mais uma lavagem cerebral positiva, ok? De retirar, limpar os conceitos errados que você tem de como é que se aprende o idioma e substituí-los pelos conceitos que, sim, funcionam, mas, ao invés de eu simplesmente impor para você esses conceitos, eu peço para você experimentar. você experimenta. E aí você observa, você tem uma amostra todos os dias, você observa que determinados conceitos você pode deixar de lado, novos conceitos você pode, sim, abraçar e testá-los. Porque o mais importante é o treinamento, é o treinamento. Então, tudo que eu já entreguei em cursos que foram vendidos anteriormente serão entregues gratuitamente durante todas essas lives. Lembrando que... Mas, Léo, você é tão bonzinho assim? Sou. Eu sou tão bonzinho assim. Mas, sim, isso tem um objetivo. Por quê? Porque o meu curso, o meu trabalho com o qual eu abro inscrições, as pessoas me pagam para participar, para entrar em tudo, é um curso de treinamento, que é o Magic Stories. Então, é só para que você entenda que eu não estou aqui tentando enganar ninguém, não. Eu vou te ensinar, você vai aprender aquilo que talvez você tivesse que pagar para poder aprender. Porque eu vou ensinar todo, eu vou ensinar todos os tempos verbais, eu vou ensinar vocabulário, eu vou ensinar gramática, eu vou ensinar pronúncia. E, ao mesmo tempo, eu vou ensinando técnicas que nós utilizamos, que eu utilizo dentro, sim, do meu curso fechado. Então, isto aqui é um espaço para você vir, aprender, compreender, definir novos conceitos de aprendizagem para, em um momento, em um determinado momento, quando você estiver mais preparado para entender o formato de treinamento, sim, entrar na comunidade do Magic Stories. Então, hoje, aqui, agora, você está na comunidade das aulas ao vivo de Leonardo Leite, do Agora Eu Falo. Mas, futuramente, eu não tenho dúvida nenhuma disso, você vai, sim, entrar dentro do meu curso, que é o curso mais diferente que existe no mundo. Por quê? Porque eu não, ao longo deste curso, eu não dou tanta ênfase nas coisas que eu ensino para você aqui, ao vivo, gratuitamente, de segunda a sexta. Então, se você está chegando aqui, agora, e ainda não se inscreveu no canal, neste canal, inscreva-se. É bom para você se inscrever, porque se você é uma pessoa que normalmente navega no YouTube, toda vez que você entrar no YouTube, você vai saber se tem alguma live minha acontecendo, se já aconteceu ou que vai acontecer. Ainda assim, tem muita gente que não fica andando no YouTube para lá e para cá. Eu sou uma pessoa que gosta muito de YouTube. Eu gosto de assistir muitos vídeos no YouTube. Então, aquelas pessoas que eu gosto, aquelas pessoas que eu curto, pelo fato de eu dar o meu like para eles, pelo fato de eu me inscrever no canal deles, a maquininha do YouTube entende quais são os tipos de conteúdo que eu gosto e quais são os produtores de conteúdo que fazem vídeos legais. No meu caso, no seu caso, por exemplo, professores de inglês, pessoas sérias, pessoas que entregam bons conteúdos, o YouTube entende isso. E aí, quando você entra no YouTube, o YouTube vai te mostrando tudo aquilo relacionado àquela pessoa, àquele conteúdo. Por isso, é importante você dar esta moral para quem está entregando bons conteúdos para você, que você curta. Agora, tem pessoas, como eu disse antes, tem pessoas que não ficam entrando no YouTube. Para essas, a melhor forma é você se cadastrar na minha lista de e-mails. Eu tenho uma lista de pessoas que optam por receber os meus e-mails, onde eu vou te avisar quando tem aula. Se tiver algum cancelamento, se eu tiver que fazer alguma mudança de horário, você vai ser avisado por e-mail. O YouTube não vai te avisar. Qualquer tipo de material que seja necessário para você fazer o download antes da aula será enviada por e-mail. Então, é sim uma grande vantagem você se inscrever. E é grátis. Você só vai se inscrever na minha lista de comunicação. Ou seja, você vai estar dentro do meu canal de comunicação com os alunos que se interessam. Se você não se interessa, no problem. Não tem problema. Ah, eu não quero receber e-mail. No problem. Mas alguma coisa você deve fazer para ficar atento ou atenta às aulas que eu faço. Gente, é todos os dias. É todos os dias. Mais de uma hora. Eu fico aqui uma hora, uma hora e meia. All right? Portanto, é importante que você se programe. Quanto deve custar quanto deve custar hoje um curso de inglês onde você entra lá na escola, senta lá nas cadeirinhas para ficar 50 minutos com o professor de segunda à sexta. Quanto isso deve custar? Quanto isso deve custar? Right? Cara, eu não sei. Eu não tenho essa... Eu não tenho muito essa noção mais de preço de cursos de inglês presencial. A última vez que eu trabalhei dentro de uma escola grande de idiomas foi em dois... O meu último ano como professor empregado de uma escola foi em 2004 na escola Berlitz. Eu me lembro, eu me lembro que para a pessoa participar de uma turma de uma turma três vezes por semana era 890 reais por mês. Entretanto, esta turma deveria ter pelo menos cinco pessoas. Olha que louco! Então, eu me lembro que o aluno pagava 890 reais para ter três aulas por semana. Aqui, você tem cinco encontros comigo onde todos os dias eu ensino e com uma vantagem. Você pode assistir ao vivo, rever gravado, escutar no podcast, se inscrever na lista do professor onde o professor pode te mandar material e informações relacionadas com este curso grátis que você está fazendo. Olha que louco que o mundo é, não é verdade? 2004, era quase mil reais por mês e o cara tinha que entrar no carro ou pegar um ônibus, pegar um trem ou ir a pé três vezes por semana lá na escola, entrar na sala de aula, sentar e ficar uma horinha na frente do professor treinando inglês. Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todos e é possível aprender independente do nível social que você está, do nível financeiro que você está, do nível de estresse que você está, ok? Aonde você estiver, aonde você morar, sempre será possível treinar inglês aqui com a gente. Alright? Muito bem, como eu já dei, eu fiquei quase dez minutos falando sem microfone, então vamos direto ao que a gente vai aprender hoje. Uma coisa importante, gente, o Marcos Lenine fica me mandando mensagem como se eu pudesse parar aqui a live e atender ele. Aqui, é muito engraçado isso. Bom, o que acontece, deixa eu compartilhar aqui um bloquinho com vocês e eu quero lembrar, galera, eu não pedi para vocês interagirem aqui comigo, né? Deixa eu dar um salve para todo mundo que está aqui, a Maria Ribeiro, a Suzana, a Vero, o Andarilho, o Carlos Alberto, a Valmira, a Amadeusa, a Conceição, very nice, Rodrigo Melo, Cléssia, Fábia, Marcos Lenine que está assistindo, agora Marcos Lenine entendeu, né? Ela mandou carinha. O Plínio que acabou de chegar, very nice, guys, very nice, que bom, que bom. Vocês se lembram, alguém aqui, coloque aí nos comentários se você está assistindo pela primeira vez ou se você já é um veiaco nessas lives, ok? É novato ou é veiaco? Novato ou veiaco? Novato ou veiaco? Ou veiaca? Alright? Porque se você for novato, eu vou sugerir que você assista para a aula de hoje, não agora, mas você vai compreender melhor se você fizer também a aula de segunda-feira onde a gente treinou uma história aqui e nós treinamos uma história sem texto, uma história sem texto. Seja bem-vinda, Larissa Almeida! Alright? Seja bem-vinda de novo, velhaca! Conceição Rodrigues, Plínio veiaco! Gente, bota aí! Hashtag novata, hashtag veiaca! Hashtag novato, hashtag veiaco! Não, Valmir, veterano é lá no Mário Vergara que ele pede para chamar de veterano. aqui eu falo veiaco, entendeu? Deixa o Mário falar veterano. Alright, good! Então, nesta aula de segunda-feira a gente trabalhou uma historinha do Jack and Carol e foi uma história sem texto. Eu dei o contexto, fiz uma leitura e uma recontagem dessa história em três áudios e nessas três, nesses três áudios, a partir do contexto, as pessoas foram entendendo. Entendeu um pouco na primeira leitura, entendeu um pouquinho mais na segunda leitura, entendeu um pouco mais na terceira leitura. Por quê? Porque a pessoa já tem o contexto, ela já tem na cabeça dela o que que eu vou dizer. Seja bem-vinda, Marisa Melo! Tô bem, novata! Ana Paula Bastos! Very good! Você sabe que os veteranos ou os veiacos são super importantes para este canal, bem como os novatos, ok? Quanto mais novato a gente tiver aqui, mais legal. Alright? Na verdade, o novato, ele só vira novato um dia, né? Se você, novato ou novata, entrar aqui amanhã, amanhã você já é veiaca ou veiaco, ok? Muito bem. Então, na segunda-feira, lembrando que todas essas aulas ficam gravadas, então você pode assistir quantas vezes você quiser lá aqui no canal, tá? E na segunda-feira a gente aprendeu sobre essa historinha. Eu vou revisar esta historinha que eu vou jogar aqui na tela. Pronto. Então, aqui, ó. Essa historinha de segunda. Alright? E aí, eu vou só revisar essa historinha de segunda e vou mostrar para você como que deve ser feito, como deve ser feito a atividade de escutar e falar. Esta atividade de escutar e falar aqui no Agora Eu Falo, nas Magic Stories, é o único lugar onde você consegue ter uma aula online onde você pratica, escuta e fala. Estamos todos acostumados a ficar passivamente aqui assistindo o que eu estou fazendo, o que eu escrevo aqui no bloquinho e tudo mais. A aula de escuta e fala é uma aula que você, aí, onde você estiver, vai ter que abrir os ouvidos e interagir com o que se escuta o mais automaticamente possível. Então, eu vou passar essa atividade do Jack e na Carol, que é, sim, uma Magic Story original que está lá dentro do curso. Eu uso essa historinha nas Magic Stories no ciclo 25, 26, não, no ciclo 26, 27 e 20, não, 26, 27 e 28. Então, eu uso três ciclos dessa história. Então, esta é uma história, esta é uma historinha criada por mim e está lá no Magic Stories e ela aparece umas três ou quatro vezes lá dentro do Magic Stories. Quem estiver aí no Magic Story pode confirmar. Ela já está bem no finalzinho do Magic Story. Ah, mas então, eu não sei muito o que está nessa historinha. Beleza, eu não tenho muito tempo de inglês, não tem problema. Ah, eu já sei tudo dessa Magic Story. Não sabe, mentira, mentira. Você não pode dizer que sabe tudo sobre esta historinha porque você não sabe, ok? E eu vou mostrar para você por que é necessário você treinar mesmo quando você está achando super fácil. Super fácil não significa entediante. Treinar algo fácil não é, não significa que é entediante. É muito diferente uma coisa chata de se fazer e uma coisa fácil de se fazer. Pelo contrário, geralmente, quando é fácil de fazer, é muito mais excitante, muito menos estressante. Então, busque o fácil. O fácil é que importa. Alright? Good. A historinha é o seguinte. Tem um texto, um texto longo e tudo, só que o que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar aqui só as frases principais. Jack is 35, right? Jack is 35, he lives in California, he's single, he's not married, he has a girlfriend, her name is Carol, they live together in a house near the beach. They live together in a house near the beach. They wake up early, they wake up at about 7 o'clock, and they have breakfast, and they go for a run, and they go swimming, and they get back in the house, and they take a shower, and they eat, they have some, they have another breakfast, and they go to work, and they work online, they have their own home offices, Jack answers emails, he makes videos, he has online meetings, Carol has conferences all morning, Carol goes to the beauty salon at noon, they have lunch together late at about 2 o'clock, they have the afternoon free, and they travel in the afternoon, they take trips in the afternoon, they do whatever they want in the afternoon because they have the afternoon free, and they have dinner at 8, and they go to bed early at around 11. O que que eu estou fazendo aqui? Eu fiz um resumo, então isso aqui vai fazer mais sentido pra quem já treinou essa historinha na segunda-feira, tá? Mas quem quem não conhece a história já conhece aqui agora, alright? E agora eu vou ajudar você contando essa história pra você não ter dúvida, o Jack é um cara que tem 35 anos, e ele mora numa cidadezinha no estado da Califórnia, ele é solteiro, porém ele tem uma namorada, ou seja, ele não é casado, vou até botar aqui, he's not married, he's not married, ok? He's not married, mas ele tem uma namoradinha, nem é tão namoradinha assim, o nome dela é Carol, eles moram juntos numa casa pertinho da praia, nessa cidade pequena na Califórnia, olha, eles têm uma vida muito interessante, eles acordam cedo, sete horas, eles tomam café da manhã, preste atenção que depois dessa frase aqui, eu já te conto a história só vendo uma palavrinha, tá? Então, breakfast, café da manhã, então eles tomam café da manhã, eles vão correr, eles vão nadar, e eu lembro nessa historinha que eles nadam no mar, depois da corrida eles vão lá e nadam no mar, eles voltam pra casa por volta de nove horas, tomam banho, comem alguma coisinha, porque eles correram e nadaram e tal, e aí eles vão trabalhar, tá? os dois trabalham online, os dois têm home office, o Jack, de manhã, ele responde e-mails, ele faz vídeos pros clientes dele, ele faz algumas reuniões online com parceiros deles, a Carol fica em conferência a manhã toda, mas ela termina onze e meia, meio dia, meio dia, ela vai pro salão de beleza todos os dias, e aí eles almoçam juntos, geralmente eles almoçam tarde, tipo duas horas da tarde, assim, ou até um pouco antes, talvez, e eles têm a tarde livre, eles têm a tarde livre, alright? They have the afternoon free, e aí de noite eles jantam, não muito tarde, por volta das oito, e por volta das onze, eles vão dormir, e começam no dia seguinte, mais um novo e fresco dia, alright? Good. Ou seja, eu mostrei pra você, um resumo com poucas frases, um resumo com poucas frases, sobre a historinha, alright? Se você está num estágio ainda, de que ainda não se lembra, de como contar ou dessa história em inglês, faça de novo. Então você vem aqui, Jack, Jack is thirty five years old, he lives in a small town, in California, he is not married, but he has a girlfriend, her name is Carol, and they live together in a house, very close to the beach. They have a very interesting life, they wake up early, at about seven o'clock, and they have breakfast, they go for a run, they go swimming in the ocean, and they get back to the house, take a shower, they have another breakfast, a small breakfast, and they go to work. Well, both of them work online, they have their own home offices in the house, okay? Jack and Carol have their own offices inside their house, and Jack answers emails, he records videos, he has online meetings with his partners, Jack has conferences with her clients all morning, but twelve o'clock, she goes to the beauty salon, they have lunch together, and they have the afternoon free, they have the afternoon free, right? So, in the afternoon, they take short trips, they go for a drive, they meet friends, they're free, in the afternoon, they don't work, right? and at night, they have dinner at around eight, and they go to bed early at about eleven, all right? Good. Me dê aí o seu feedback, com relação ao contexto dessa história, se ficou alguma dúvida, mesmo eu te contando em português. Se você não ficou sem dúvida nenhuma, coloca sem dúvida. Se você ficou com dúvida, você coloca com dúvida. Sem dúvida, com dúvida. Sem dúvida, com dúvida. Coloque aí no chat se você está sem dúvida ou se você está com dúvida. Não tem problema, você pode colocar com dúvida, você nem precisa colocar a sua dúvida aí, só coloca com dúvida, com dúvida. Porque o que acontece? O foco aqui é você entender o contexto, tá? E aí, para você entender o contexto e trabalhar o seu listening, tem lá a aula de segunda-feira. Porém, hoje, eu vou aqui agora mostrar para vocês como que funciona, como que funciona o trabalho. Boa, a maioria aí, sem dúvida. muito bom, muito bom. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Muito bom, ótimo. Então, agora eu vou abrir aqui para você uma atividade, uma atividade de listen and answers. Muito bem, Então, nesta atividade de listen and answer, que é uma atividade prática de escuta e resposta, se você está escutando este áudio pelo podcast, você não conseguirá ver a minha tela onde está escrito, mas você estará treinando, sim, o seu áudio. Se você tiver dúvida, quem estiver escutando o podcast aí no podcast, você pode clicar o link, o link vem para este vídeo aqui, tá? Sem problemas. Ok, good. Como que funciona, como que funciona esta atividade de escutar e responder? Você vai ver uma pergunta aqui, aliás, você vai escutar uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, e você vai responder esta pergunta do jeito que você conseguir, do jeito que você puder. Você não precisa saber tudo do mundo, nem do Jack, nem da história do Jack and Carol, para poder responder esta pergunta. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é que você escute a minha fala ou pergunta, processe e automatize a resposta que você tem que dar falada. Não adianta escrever no chat a resposta, porque a resposta eu já escrevo aqui, ok? Na verdade, eu vou até mudar isto aqui, porque nós combinamos que o Jack was 35, né? Mas, na verdade, eu estava certo, era 38, eu vou botar aqui, eu vou trocar aqui, e vou botar 35, mas é 38 mesmo, é 38 mesmo. Vou botar aqui 35, no problema. Jack is 35 years old. Great. Pronto. Jack is 35 years old, tá? Então, não precisa, você não precisa, para esta atividade, você não precisa escrever nada, precisa sim dizer. Então, o que acontece? Eu chego para você e digo, how old is Jack? E eu espero. Pausa. E aí eu espero você falar, eu vou esperar você falar. Se você não abrir a boca, está errado. Ah, mas eu não sei a resposta. Então, fala, I don't know. Você fala, hã? Que? Não entendi. Mas abra a boca, porque o treino aqui não é você saber se ele tem 35, ou 38, ou 42, ou 120. É você escutar, compreender o que eu digo, e automaticamente entregar uma resposta, uma fala, interagindo comigo como se fosse num diálogo. Tá claro isso? Tá claro para você? Isso? Ok. Então, eu chego para você e digo, how old is Jack? E espero. Aí você vai falar o que você quiser. Aí eu pego e mostro o que você deveria falar. Você falou 35? Tá certo. Você falou, Jack's 35 years old? Tá certo. He is 35. Tá certo. I don't know. I don't remember. Tá certo. I think he is 38. Tá certo. I think he is 22. Tá certo. I have no idea how old he is. Tá certo. What? I don't know. Tá certo. Ah, I don't know how old he is. How old is he? Também tá certo. Qualquer coisa que você disser vai estar certa. Por quê? Porque eu vou dizer, eu vou falar, right, Jack is 35 years old. E aí você escutou a minha resposta. Pra que serve você escutar a minha resposta? Pra você confirmar se você está alinhada ou alinhado na mesma página do que nós estamos conversando aqui. O que que acontece ao final desta atividade? Então eu vou seguindo. Is Jack 40 yes or no? Você vai responder yes ou vai responder no ou vai dizer logo quantos anos ele tem. No, he isn't. He's 35. E por aí vai. All right? Vamos fazer a primeira rodada? Vamos fazer a primeira rodada? Good. Respira fundo aí and let's do this. Okay. Three, two, one. Here we go. How old is Jack? All right. Jack is 35 years old. Is Jack 40 yes or no? No, he isn't. He isn't. He's 35, right? Where does Jack live? Where does he live? Very good. In California. In a small town in California. In some place in the United States. In some place in California. The United States of America. Very good. Very good. Does Jack live in New York? Yes or no? Very good. No, he doesn't. He doesn't live in New York City. He lives in a small town in California. Right? Is Jack married? Is Jack married? Yes or no? Okay, good. Nope. He isn't married. He's not married. Right? Does Jack have a girlfriend? Yes or no? Does Jack have a girlfriend? Yes or no? Yes, he does. Right? Jack has a girlfriend. Right? What is Jack's girlfriend's name? What is her name? Very good. Her name is Carol. Right? Her name is Carol. Do Jack and Carol live together? Yes or no? Very good. Yes, they do. Você respondeu yes. Só yes. Tá certo. Yes, they do. Tá certo. Yes, they live together. Tá certo. Yeah! Tá certo. All right! Tá certo. Qualquer coisa que você disser vai estar certo desde que você abra a boca. Have I made myself clear? Do they live together? Yes or no? Very good. Yes, they do. All right. Now, is their house far from the beach? Yes or no? Yes. They live close to the beach. They live in a house near the beach. They live in a house close to the beach. Right? What time do Jack and Carol wake up? What time do they wake up? Early. Right? At about 7 o'clock. Very good. Do they wake up late? Tarde. Do they wake up late? Yes or no? No, they don't. They don't wake up late. Right? Well, do they wake up at 10 o'clock in the morning? Yes or no? No, they don't wake up at 10. What time do they wake up? At 7. Very good. Very good. What time do they have breakfast? What time do they have breakfast? Chuta. They have breakfast at around 7.30. Right? They have breakfast at around 7.30. Very good. And what kind of breakfast do they have? Que tipo de breakfast eles tomam? What kind of breakfast do they have? Pode chutar. What kind of breakfast do they have? They have a short breakfast. A small breakfast. They eat just a little. Right? Okay. And do they work after the short breakfast? Yes or no? No, they don't. They don't go to work after the short breakfast. What do they do? They go running after the short breakfast. All right. Until what time do they go running? Pode chutar. Until what time do they go running? Até que horas eles ficam correndo? They go running until 8.30. All right. And after that? And after running? What do they do after running? Very good. After running, they go swimming. Right? Where do they go swimming? Where do they go swimming? In the ocean. In the sea. In the water. Right? They go swimming in the ocean. What time do they get back to the house? Pode chutar. What time do they get back to the house? Right? They get back to the house at around 9 o'clock. All right. And what do they do as soon as they get home? Remember? Shower. Eat. And work. As soon as they get home, they take a shower, have a quick second breakfast, and go to work. So, house, shower, eat, work. That's it. Léo, mas eu só consigo falar assim, igual o índio. Great. Na hora que você fizer esse ciclo que nós estamos fazendo aqui 40 vezes, você já não mais falará igual o índio. Okay? Where do they work? Where do they work? From home. Right? They work online. Do they work in an office downtown, a small town in California? Do they work in an office in the city? No, they don't. They don't work. So, where do they work? From home. Very good. Do they work online? Yes, they do. Do they have their own home office? Yes, they have their own home office. What do Jack and Carol do? Ah, sei lá, Del. Work online? Yeah. They help people on the internet. They work online. Eu não tenho certeza exatamente do que eles fazem. De acordo com a história original. But yes, but they work online. Right? Okay? Good. Agora, nós vamos fazer isso de uma forma mais rápida. Antes da gente continuar, eu quero que vocês escrevam aí quem fez essa atividade pela primeira vez e se fez e se conseguiu escutar e abrir a boca nem que seja para falar yes or no. Coloque aí nos comentários. Please. Coloque aí nos comentários. Como foi para você fazer essa atividade? Se foi confortável? Se foi desconfortável? Eu gosto das reclamações. Eu gosto das pessoas dizendo o que elas não gostaram. O que foi ruim para elas. Coloque aí nos comentários. Deixa eu ver. Esta é uma atividade que demanda... Vai escrevendo aí, galera. Esta é uma atividade que demanda... É fazer mais vezes para você se acostumar com ela. Quem estiver aí assistindo esta live e já está no Magic Stories, contem para nós a experiência como é fazer esta atividade dentro do Magic Stories. José Lúcio mais ou menos confortável, mas o José Lúcio já faz essa atividade há meses. Ok? Ele está dizendo ali, acertei a maioria das respostas, preciso praticar mais. Lembre-se. Acertar a resposta não é acertar a informação. Acertar a resposta significa falar imediatamente depois que eu falo. Ok? A Valmir está dizendo, você não gosta que fale que está confortável? Eu estou. Não. Não é que eu não goste que fale que está confortável. Eu gosto de ouvir as pessoas que estão desconfortáveis, Valmir. É claro que eu amo ver os alunos que se sentem confortáveis com esta atividade. O que eu quero é ouvir da pessoa que fez pela primeira vez e se sentiu mal. Se sentiu desconfortável. Confortável. Alright? Good. Agora nós vamos fazer essa atividade novamente e eu não vou interromper. Ok? Eu não vou interromper. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E vamos comigo. A Conceição. Também demoro, demoro para responder. É por isso que eu peço. Eu peço os problemas. Se está tudo bem, se para você foi confortável e tudo, você está no caminho e tudo mais. Mas eu quero atacar as pessoas que não se sentem bem fazendo esta atividade e o que elas sentem. Então, por exemplo, a Conceição falou que eu estou... Cadê? Ah, a Conceição dizendo eu demoro para responder. A Edna dizendo eu demoro a responder. Fico pensando na minha cabeça e lembrando da história. Ótimo. Isto é natural. Isto não é um sinal de que você não consegue. Por isso que é importante você fazer a mesma atividade sobre a mesma historinha do Jack várias, várias vezes. Alright? Vamos testar um segundo round. Second round. Here we go. Three, two, one. How old is Jack? Go. Alright. Jack is 35. Very good. Is Jack 40? Yes or no? No, he isn't. Very good. So, how old is Jack? Okay, 35. Where does Jack live? Okay, good. He lives in a small town in California. Alright. Does he live in New York City? Does Jack live in New York City? Yes or no? No, he doesn't. Is Jack married? Yes or no? No, 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 no. No, he isn't. Jack isn't married. Does Jack have a girlfriend? Yes or no? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. What is her name? Her name is Carol. Alright. Do Jack and Carol live together? Yes or no? Yes, they live together in a house, right? Is their house near the beach? Yes or no? Yes, it's near the beach. It's not far from the beach. Is their house far, longe, far from the beach? No, it isn't. It's near the beach. It's near the water. What time do they wake up? At 7. Alright, they wake up at 7. Very good. Do they wake up late? Yes or no? No, they don't. They wake up early, right? Do they wake up at 10 o'clock in the morning? Yes or no? No. No, they don't. They don't wake up at 10. What time do they wake up? At 7. Very good. What time do they have breakfast? Remember? Alright, they have breakfast at around 7.30, right? Okay. What kind of breakfast? Lembra agora? What kind of breakfast do they have? A big breakfast, a short breakfast, a small breakfast. They have a short breakfast at 7.30. Alright, good. And do they work after the short breakfast? No, they don't. They go running, right? They go running. Until what time do they go running? I take you at this. Until what time do they go running in the morning? Remember? They go running until 8.30 every morning. Alright, and what do they do after that? What do they do after they finish running? They go swimming. Alright, after running, they go swimming. Very good. And where do they go swimming? In the ocean. Very good. They go swimming in the ocean. Alright. What time do they get back to the house? Okay. At 9? Alright. At around 9 o'clock. Very good. And what do they do as soon as they get home? Assim que eles chegam em casa. What do they do as soon as they get home? Shower, eat, and work. Where do they work? From home. Very good. They work from home. Alright. Do they work in an office? Outside? No, they don't. Where do they work? From home. Do they work online? Yes. They work online from home. Do they have their own home office? Yes, they have their own home office. What do Jack and Carol do? Ah, they answer emails. Make videos. Help clients. Carol has conferences. Right? Right? And they have the rest of their afternoon. Blah, 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 blah. Calma, que eu terminei nesse blá, blá, blá aqui, porque nós temos mais uma atividade que vai ainda melhorar a sua performance. Ok? Vai melhorar mais ainda. Pronto. Como foi essa segunda? Essa segunda eu dei menos tempo. Como foi para você essa interação comigo? Tanto em áudio, quanto aqui, olhando para mim. Como foi? Me conte aí. All right? Enquanto isso, enquanto você vai me contando, eu vou mostrar uma outra atividade que vai te ajudar. Então, a primeira atividade, você escutou e falou. Nesta próxima agora, nessa próxima agora, você vai só falar. Você vai olhar e vai falar. All right? Esta atividade chama-se Look and Retail. Galera, gostou aí? Ótimo. Algumas não respondi. Ah, eu gosto de ver esses comentários por isso. Olha só. Aqui, ó. Algumas eu não respondi. Teve a Amadeuza aqui que colocou, é, I love it. José Lúcio dizendo, melhorou um pouco mais. A Amadeuza dizendo, é maravilhoso, mas eu gosto dessa aqui, ó. Suzana Saito disse, algumas não respondi. Então, o que eu devo fazer se algumas eu não respondi? Você tem que voltar para o início do ciclo e fazer de novo, até que você consiga falar depois de todas as vezes que eu falo. Léo, mas eu não tenho inglês para isso. A maioria das perguntas que eu fiz é yes or no. 35. E aquelas que são um pouquinho mais complexas, você já me escutou, já viu as minhas respostas duas vezes. Então, é obrigação sua que não conseguiu responder todas, voltar, até você conseguir responder todas. Qual que é o erro que a maioria das pessoas comete? Não estou falando que é o seu erro, não, tá, Suzana? Só estou pegando o seu exemplo, ok? A pessoa pega e fala ali, eu não, algumas eu não respondi. E segue o barco. E segue para a próxima Magic Story. E segue para a próxima atividade. Como se não fosse importante conseguir. É importante conseguir. É importante. Ok? Lembre-se disso. É importante você conseguir. É importante você repetir. É importante fazer de novo. Alright? É aí que está o erro. As pessoas vêm aqui na minha live, assistem a live uma vez. Dão um joinha. Escrevem nos comentários dizendo que é uma aula maravilhosa. Você é um professor maravilhoso. E não voltam mais. Entende? Sendo que para você conseguir treinar os seus ouvidos a escutar e entender e sua boca, abrir a boca e falar, você vai ter que passar pelo desconforto de achar que não consegue. Ah, de achar não. De constatar que não consegue. O problema é que a maioria dos alunos constatam que não consegue. Seguem como se fosse uma obrigação seguir o curso adiante. Chega lá na frente. Diz que fez o curso XYZ do nível avançado 3.1945. E que tem o inglês intermediário. Entende o que eu quero dizer? Ah, então pronto. Aqui, ama a Deus. Eu já faço há algum tempo. No início era muito desconfortável. É desconfortável. Eu prometo para você que é desconfortável. Aí, porque é desconfortável, você vai largar para lá e seguir para algo mais difícil ainda? Você tem que insistir até não achar mais difícil. Quando você não achar mais difícil, você continua treinando mais um pouco. Porque aí é divertido. Right? A Vera dizendo, é difícil de acompanhar. Não. Você não precisa. Você pode pausar. Você pode parar. Voltar ao áudio. Quem tem que acompanhar é você. Você não precisa acompanhar na velocidade que eu imponho. Você gasta a velocidade que for. Por exemplo, aqui no YouTube, você pode diminuir a velocidade que eu falo para metade. Você vai me escutar falando assim. Ou, se você estiver mais prestes, você pode colocar em uma velocidade mais alta. Onde você, onde você, onde você vai escutar eu falando assim? All right? Good. Vamos a esta atividade que chama-se look and retell. Agora, ao invés de você simplesmente me escutar e falar comigo, você vai olhar aqui para a tela. Vou botar uma coisa maior aqui na minha cara. Você vai olhar para esta telinha aqui. Ok? Você vai olhar para esta tela e vai me contar a história. Então, eu vou fazer aqui para você ver. Tá? Olha. Eu vou fazer em português para você ver como é. Vou fazer em português só para você entender como é o processo. Olha só. Olha. É a história sobre o Jack. O Jack tem 35 anos. Ele mora em uma cidade na Califórnia. Ele não é casado, mas ele tem uma namorada. O nome dela é Carol. E eles moram juntos, sim, numa casa perto da praia. Poxa, o dia deles é muito interessante. Eles acordam cedo, por volta de 7 horas da manhã. Eles não ficam acordando tarde, né? E assim que eles acordam, por volta de 7h30, eles têm um café da manhã rápido, porque depois eles vão correr. Então, eles correm, eles ficam correndo até mais ou menos umas 8h30 e tudo. E depois disso, eles vão nadar no mar, porque eles moram numa casa perto do mar. Right? E aí, depois que eles chegam em casa, por volta das 9h, eles tomam banho, comem, tomam mais um cafezinho ali antes e tudo, e eles vão trabalhar. E eles trabalham online. Cada um deles tem o seu home office. Right? E sim, eles trabalham online. O Jack ajuda as pessoas, responde e-mails, grava vídeos. Grava vídeos e a Carol tem conferências. E aí, eles têm a tarde livre, eles fazem o que eles quiserem à tarde, depois eles jantam e vão dormir. Ok? Agora, vocês vão fazer isso em inglês. Olha lá. Well, Jack é um cara que é 35 anos e ele vive em uma cidade pequena em Califórnia. Ele não se casou, mas ele tem uma filha, sua nome é Carol, e eles moram juntos em uma casa near the beach. Ok? And every morning, they wake up early, at about 7, at about 7 o'clock. So, they don't wake, they don't wake up very late. And they have a short breakfast at around 7.30. And they go running after breakfast. And they go running until 8.30. And after that, they go swimming. Yes. And they go swimming in the ocean. They get back to the house around 9, about 9 o'clock. And they take a shower, have a second breakfast, and they go to work. They work from home. Yes, they work from home. They don't work in an office, in a regular office downtown. They work online. They help people on the internet, right? And Jack and Carol have their own home offices in the house. Jack answers emails, helps people on the internet, makes videos. And Carol has online conferences, and at 2 o'clock, they have lunch. And they have the rest of the afternoon free. Plim plam. Ok. Sacaram? Como funciona? Great. Vamos às perguntas e os comentários finais deste programa. Eu gosto de ouvir aqueles, não estou entendendo nada, não consigo fazer nada. Eu gosto é desses. Mas é claro, eu também gosto dos elogios, pessoal. Pode mandar os elogios aí também. Vamos ver aqui. Amadeuza. Eu já faço algum tempo no início, era muito desconfortável. Esse eu já vi. Vamos ver aqui o Osvaldo. Osvaldo, filho, estou treinando há um tempo as Magic Stories. Foi desconfortável no início, mas agora, depois do hábito e da resiliência, se tornou prazeroso. Obrigado por nos manter motivados e focados. É o único jeito de você que nunca falou inglês começar desconfortavelmente a abrir a boca. Nenhum outro curso vai fazer você fazer isso. Nenhuma aula de conversação com o professor de inglês vai fazer você criar músculo de escuta e fala. Ok? Olha essa aqui. Adoro essa. A Edna. Essa parte do treinamento é que eu mais fico em pânico. Por quê? Porque é a atividade que te leva para o seu objetivo. Ok? Qual é o objetivo dos meus alunos? Conseguir escutar, entender o que o outro ali do lado da frente, ou no fone, ou no telefone, ou na internet fala e entender aquilo. E conseguir falar, se expressar, dizer, yes, they do, no, they don't. Yes, Jack is single. No, Jack is not married. Jack has a girlfriend. Her name is Carol. Principalmente quando a gente já conhece o... Quando a gente já conhece o contexto. Right? Ok, guys. Quem é que está sabendo? Podem continuar aí, tá? Quem é que está sabendo? Quem está sabendo? Quem está sabendo do evento que nós teremos hoje? Um evento rapidinho. Que nós teremos hoje às 8 horas da noite. Você está ligado? Está ligado? Está ligado? Deixa eu ver aqui onde é que eu... Como que eu compartilho? Aqui, vou compartilhar com vocês. Opa! Aqui... Vou botar o meu bloquinho aqui. Olha o bloquinho. Aqui, pronto. Quase toda semana, eu faço uma reuniãozinha na minha casa, dentro do Zoom, online, onde eu convido alguns alunos que têm vontade de compreender mais aprofundadamente como funciona no método Magic Stories, sem estar no curso do Magic Stories. Então, eu chamo essas pessoas, mas eu quero saber mais sobre Magic Stories. Então, eu reúno com essas pessoas, faço algumas perguntas para elas sobre as dificuldades e os objetivos que elas têm com relação ao aprendizado do idioma, aprendizado de inglês para elas, chamo essas pessoas, chamo essas pessoas e demonstro para elas toda a técnica que eu utilizo dentro da Magic Stories. Se você tem interesse, se você ainda não está no Magic Stories e tem interesse de conhecer melhor, eu vou colocar aqui. A Vera já falou que já se inscreveu. A Vera já é peaca. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, está aqui. Está aqui nos comentários. Já coloquei aí no chat. E em algum determinado momento, este link, eu não sei se ele está aí agora, mas em algum determinado momento da vida, este link para inscrição vai estar aqui na descrição também. Bem, você é meu convidado, minha convidada, caso você ainda não esteja dentro do Magic Stories, que você conheça a todo, o que eu faço? Eu faço um mind map, eu faço um mind map, onde eu mostro o caminho do aluno dentro do treinamento e como é que ele atinge uma coisa chamada M-I-V, que é o mínimo inglês viável. Alright? Esse é o objetivo das pessoas que estão fazendo os 30 ciclos da Magic Stories. Atingir o M-I-V, mínimo inglês viável. E aí, nesta reunião eu explico o que é o mínimo inglês viável e como é que você atinge este mínimo inglês viável, que para mim é o ponto de não retorno. Quando você atinge o M-I-V, você não mais retorna, você não mais para. De progredir. Não para de melhorar. Este é o nosso objetivo. Alright? Valmir, é muito gratificante assistir suas aulas, você nos incentiva a treinar cada vez mais. It's my job. Ok? É o meu trabalho isso. Ok? José Lúcio. Sua presença com os alunos é o máximo, a interação ajuda muito e motiva o estudo. Again, it's my job to do that. É o meu trabalho, não só te colocar no caminho, mas como te incentivar a manter-se no caminho. Porque nem sempre o começo do caminho é flores rosas e cheirosas. Sim, às vezes é desconfortável. E aí eu entro, eu interfiro, eu intercedo para que você não se perca na desmotivação e no abandono. Alright? Guys, I think that's it. Se você quiser participar deste evento com a gente, clique aí no link. Mais uma vez eu vou colocar aqui para você descobrir aí no... Descubra aí no... Descubra aí o link nos comentários. E peço desculpas mais uma vez por ter começado a live sem o microfone aberto, mas você pode andar para frente ou para trás ou simplesmente ir para o nosso podcast e você vai escutar já do ponto certinho que você precisa. Alright? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, se você gostou desta aula de escuta e fala. E use sempre esta aula para você se lembrar da técnica. Apesar de que hoje à noite eu vou entregar toda a técnica e você vai poder levar esta técnica com você para você nunca mais esquecer. Alright? Guys, thank you so much. E eu vejo vocês... Tomorrow, amanhã às 10 horas da manhã. Alright? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.